Carla não perdeu a oportunidade de ver sua filha ocupar a cadeira de um vereador por um dia. Fico muito feliz por esta casa estar dando a oportunidade para essas jovens, para essas crianças, para essas meninas. E eu fico muito feliz por ela. Eu percebi que você está eternizando o momento. Ela está tirando foto, filmando. Com certeza. Nós temos que registrar momentos importantes na vida dos filhos da gente. Nós temos que estar sempre buscando o meio de resgatar e guardar essas lembranças. São recordações. O dia foi de conquistas para a Maísa. Para ela ocupar uma vaga de vereador, mesmo que de forma simbólica, foi muito mais além do que tirar apenas fotos. É um momento que eu me sinto muito representada como menina, principalmente. Ter essa oportunidade de participar da Câmara e dar voz às outras meninas também. E assim, é um momento que eu me sinto muito honrada, principalmente. Hoje foi mais um dia histórico para a Câmara Municipal de Caxias. Os 19 vereadores mudaram de lugar. Vieram aqui para a galeria. Enquanto isso, nos seus lugares, as meninas ocuparam espaço. Chamar atenção para a importância da gente falar sobre o direito das meninas, ouvir as meninas. E também deixar claro que a gente pode estar oportunizando, caminhando junto com essas meninas para que elas se sintam seguras, para que elas possam sonhar e chegar nos seus objetivos. A sessão especial foi acompanhada por várias pessoas, no prédio da Câmara Municipal e pela internet. Quero agradecer a presença dos que participam de mais uma ação promovida pelo Poder Legislativo de Caxias. Desta, feita em prol de um ser que é muito especial em todas as famílias, que são nossas meninas. Neste mês, em que um dia foi reservado para todas elas, o dia 11 de outubro. Ao longo de toda a semana, outros ambientes públicos também serão ocupados por meninas. As próximas ocupações seguem. A gente vai estar no Ministério Público também fazendo a ocupação das promotorias. Depois, na Prefeitura Municipal, toda a equipe de governo da Prefeitura Municipal vai ser também, vai nos acolher nesse dia também e dar posse também às nossas meninas, à Academia de Letras, ao AB. E é isso o movimento pelas meninas. Essa união por igualdade, pelo direito das nossas meninas.